Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão. E se você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PMC Ará, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PMC Ará. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender matemática de uma forma sólida e poder usá-la a seu favor na hora da prova. Agora, a matemática não será mais um problema na sua vida na PMC Ará. Legal? Tudo lindo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. PMC Ará, como estudar matemática, parte 6. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Já viralizou. Somos todos MPP. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Recadinhos de sempre, pessoal. Infelizmente, o Júnior não está presente. Ele foi resolver um problema particular. E agora, você vai ter que baixar o material aqui, ó. Vai pegar o material aqui embaixo, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o link do material. Então, baixe o material da aula. E inscreva-se em nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, né? A notificação. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Só pensamentos positivos? É isso aí. Vamos mentalizar coisas positivas, né? Eu vou vencer. Eu vou gabaritar. Começa a incrementar essas coisas na sua mente. Tire-se e pensa a negatividade. Pô, matemática, né? De Deus. Por que cai matemática? Eu não consigo aprender. Eu sou burro. Cara, esquece isso. Vamos juntos. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Então, pessoal, tudo lindo. Olha aí a nossa primeira questãozinha. Questãozinha de juros simples, matemática financeira. Vamos lá. Quanto às noções de matemática financeira, tranquilão, julgue o item. Vamos lá. Se um capital aplicado sobre o regime de juros simples gera como montante o dobro do seu valor no período de 4 anos, a taxa de juros contratada é inferior a 20%. Então, pessoal, o regime aplicado foi o regime de juros simples. Não é isso? Não é isso? Tá aqui, ó. E quando falamos em juros simples, já tem que estar na tua cabeça essa formulazinha aqui, ó. Juros é automático. Falou em juros simples, já tem que estar na tua cabeça essa fórmula. Então, juros é igual a CIT sobre 100. Já tem que estar em dia com essa formulazinha. O que significa CIT? Capital, taxa e tempo. Então, falou em juros simples, já é automático. Qual é a formulazinha que tem que estar na tua mente? Que tem que estar na tua cabeça? Juros é igual a CIT sobre 100. Com certeza, vamos utilizar essa fórmula. Mas antes de utilizar a fórmula, vamos coletar as informações do probleminha. Vamos pegar algumas informações do probleminha. Organização é tudo. Então, vamos lá. Como ele não está falando aqui o valor do capital, sempre que acontecer isso, vamos supor que o capital investido foi de 100 reais. Para facilitar a nossa conta. Então, não falou nada, você vai considerar que o valor é 100. Então, vamos considerar que ele aplicou quanto? 100 reais. Beleza? Então, esse capital, a ideia é que esse capital de 100 reais gera um montante que seja o dobro do seu valor. Qual é o dobro de 100? 200. Então, a ideia aqui é essa. Ele investiu 100 e resgatou 200. Durante quanto tempo? Durante 4 anos. Não é isso? E ele está pedindo ali, tranquilão, o valor da taxa. Beleza? Agora, para a gente aplicar a fórmula, falta a gente encontrar o valor dos juros. Os juros é sempre o montante menos o capital. Não fica trocando ideia, não. Então, quer encontrar o valor dos juros? Juros é o montante menos o capital. Então, olha aqui. Ele aplicou 100 e resgatou 200. Então, qual foi o rendimento? 200 menos 100, que vai dar quanto? 100. Então, o rendimento dessa aplicação, os juros foram de 100 reais. Agora, ficou fácil, pessoal. Agora, é só substituir. Legal? É só substituir. Vou até tirar daqui, porque eu posso precisar para fazer alguma conta. Então, juros é o montante menos o capital. Agora, eu vou substituir. Juros. Qual é o valor dos juros? 100. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? Juros é igual ao capital, que é 100, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo. É só substituir. Isso dividido por quanto? Por 100. Legal? Vou passar o facão aqui no 100. Pou. Pou. Organizando a bagunça, ficamos aqui com 100 igual a 4i. E vai ser igual a 100 dividido por 4. Quanto dá 100 dividido por 4? 25%. Então, esse é o valor da taxa. Mas segura a emoção. Por quê? Eu tenho que olhar lá o item. O que ele está dizendo no item? Vamos lá. Então, a taxa de juros contratada é inferior a 20% ao ano? E aí? É inferior? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Vamos olhar aqui a palavra. A primeira foi para a conta. Bem tranquilo. Passamos aí para a segunda questão. Olha aí. Agora, um probleminha clássico de divisão proporcional. Vamos lá. Uma herança de 760 mil será dividida entre 3 herdeiros de forma inversamente proporcional às suas idades. As idades são 6, 12 e 15. Com base na situação, é correto afirmar que o herdeiro mais velho recebeu 160 mil reais? Vamos analisar. Primeira coisa. Todo probleminha de razão, de divisão proporcional, temos que usar o K. A ideia é sempre essa. Falou em razão, falou em divisão proporcional, coloco o K. Agora, eu tenho que primeiro analisar se essa divisão foi feita em partes diretamente proporcionais ou se essa divisão foi feita em partes inversamente proporcionais. Olhando aqui o probleminha, está muito claro que foi feita em partes inversamente proporcionais. Se você seguir o método convencional, o que está aí nos livros, você vai até acertar a questão, só que você vai demorar um pouquinho. Por quê? Olha o que vai acontecer. O que significa inversamente? É o inverso do número. Então, o filho que tem 6 anos, qual é o inverso de 6? 1 sobre 6. Filho que tem 12 anos, qual é o inverso de 12? 1 sobre 12. Então, é o inverso do número. Vai ser proporcional ao inverso do número. A ideia é essa. O filho que tem 15, qual é o inverso de 15? 1 sobre 15. O que vai acontecer? Você vai colocar o K na parada, só que você vai cair numa equação fracionária. E quando você cai numa equação fracionária, você tem que tirar a MMC, ou seja, vai te dar uma dozinha de cabeça. Então, a gente não vai aplicar o método convencional. A gente não vai fazer isso. O que nós criamos aqui? A regra do tapa. Sempre que for inversamente proporcional, você vai aplicar a regra do tapa. Vamos lá. Anota aí no seu caderno. Regra do tapa. Eu vou fazer exatamente o que eu estou falando. Se tapou, multiplica o que sobrou. Exatamente isso. A luz chegou. Inversamente proporcional, você vai lembrar da regra do tapa. Como é que a gente aplica a regra do tapa? Anota aí. Se tapou, multiplica o que sobrou. Vamos aplicar a regra do tapa? Vamos lá. As idades. Então, primeiro eu vou chamar de A. Então, primeiro é inversamente proporcional a 6. Aí você sempre coloca o número entre parênteses. O segundo eu vou chamar de B. Qual é a idade dele? 12. Então, ele é inversamente proporcional a 12. Já está aqui. E o C tem 15. Então, o C é inversamente proporcional a 15. Está aqui. Aí, vamos lá. Como é que eu vou aplicar o macete? Vou tapar o A. Se tapou, multiplica o que sobrou. Se eu tapar o A, sobrou o B e o C. Não é isso? A ideia é de inverter. É como se você estivesse invertendo a posição do B e do C. Tem um porquê por trás disso. Não é aleatório. Tem um porquê. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, o que sobrou ali? O B e o C. 12 vezes 15 vai dar 180. 180 o quê? K. O K, ele está na parada. Então, você vai tapar, vai multiplicar e vai colocar o K. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, tapei o A. Sobrou o B e o C. 12 vezes 15, 180. 180 o quê? K. Beleza. Tapei o A. Agora, eu vou tapar o B. Você vai aprender. Controle-se. Não seja aquele aluno desesperado. Deixa o pagode rolar. Você vai aprender. É um processo. Tapei o A. Agora, eu vou tapar o B. O que diz o macete? Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, sobrou aqui o A e o C. O A e o C. 6 vezes 15 vai dar quanto? 90. 90 o quê? K. Você não pode esquecer do K. Tapei o A, tapei o B. Agora, vou tapar o C. Tapei o C. Regra do tapa. Tapei o C. Se eu tapei o C, sobrou o A e o B. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, 6 vezes 12 vai dar quanto? 72. 72 o quê? K. Legal? Agora, pessoal, qual é a jogada aqui? Eu vou simplificar. sempre que os valores forem muito altos, a ideia é você sempre simplificar. Ah, Marcão, se eu não simplificar, vai dar certo? Vai dar certo. Só que vai dar trabalho. Na hora da conta, você vai cair numa continha fracionária, vai ter que simplificar, enfim, vai te dar um trabalho que você não vai gostar. Então, vai por mim. Siga o conselho do tio Marcão. Então, o que você vai fazer agora? Você vai simplificar. Eu vou pegar todo mundo e vou dividir por 9, que é um divisor comum desses caras. Então, eu vou pegar todo mundo e vou simplificar por 9. Então, 180 180 por 9 vai dar 20. 90 por 9 vai dar 10. E 72 por 9 vai dar 8. Daria até para simplificar mais, se você quisesse. Poderia simplificar aqui por 18. Mas, eu acho que já está bom esses valores. Beleza? Mas, se você quisesse reduzir mais, você poderia. 20 mais 10 30 30 mais 8 38 Então, ficaríamos aqui com 38k igual a 760 mil. k vai ser igual a 760 mil dividido por 38. Isso aí vai dar 20 mil. Legal? Isso aí vai dar 20 mil. esse é o valor do k. Só que ele está pedindo o valor do herdeiro mais velho. O herdeiro mais velho é o c. É o que tem 15 anos. E o valor dele é igual a 8k. O que eu vou fazer agora? eu vou pegar aqui e vou substituir. Não é isso? No lugar do k eu coloco o 20. Então, aqui vai ficar 8 vezes 20 mil. Quanto é que dá 8 vezes 20 mil? 160 mil. Olhando ali o item ele está certo ou errado? Vamos analisar. é correto afirmar que o herdeiro mais velho recebeu 160 mil? E aí? A informação está correta, não é isso? Sim, ele recebeu 160 mil. Se a informação está correta, o item na prova estaria o que, pessoal? Certo. Legal? Então, pessoal, anota esse macete porque você vai ganhar tempo na hora da prova. Se tapou, multiplica o que sobrou. Próxima questão de porcentagem, olha aí, simbora, engole o choro e vamos que vamos. Em um grupo de pacientes, 40 sofrem de ansiedade, 68 de depressão e 12 sofrem de esquizofrenia. Tem um mosquitinho sem vergonha aqui, é um inimigo. com base, o percentual de pessoas que não sofrem de esquizofrenia é superior a 80%. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou somar tudo para saber o total de pacientes. 40 mais 68 mais 12. Isso aí vai dar 10, vão 1, 4 com 5, 5 com 6, 11 com 12. Então, eu tenho aqui 120 pacientes. 12 sofrem de esquizofrenia. Então, essa questão aqui é igual a bada. Dá até para você fazer de cabeça. Se 12 sofrem de esquizofrenia, então 12 representa o quê? 10% do total. Se 10% sofrem de esquizofrenia, significa que 90% não sofrem. Então, esse item estaria certo. Porque ele está falando aqui que o percentual de pessoas que não sofrem de esquizofrenia é 80%. E o valor é 90%, então realmente é superior a 80%. Então, o item estaria certo. Mas vamos lá. Fazendo pela regra de 3, quem não tem essa visãozinha a entender, Marcão, não tem essa visão além do alcance. Eu tenho dificuldade, então faz aí o passo a passo. Beleza. Encontramos aqui o total. E o total, que é 120, equivale sempre a 100%. O total corresponde a 100%. É isso? E 12, 12 é a galera que sofre. Corresponde a quanto? A X. Então, fazendo essa regra de 3, eu descubro a porcentagem da galera que sofre de esquizofrenia. Vai ficar 120X igual a 1.200. X vai ser igual a 1.200 dividido por 120. Isso aí vai dar 10%. Beleza? Só que isso daqui não é a resposta. Se 10% sofrem, ó, sofrem. 10%. Então, não sofrem corresponde a quanto? 100 menos 10 que vai dar 90. E 90 com certeza é superior a 80%. Então, pessoal, esse item na prova ele estaria o quê? Certo. Legal? Zero trauma? Você poderia também pegar aqui, né, o 40 e somar com 6. Tem várias formas de você fazer. Você poderia pegar o 40 e o 68 e fazer a regrinha de 3. 120 está para 100% e 108 está para X. Você acharia 90%. Beleza? Então, tem várias maneiras de você matar esse probleminha aí. Show? Agora, pessoal, é aquela hora do motivacional. Eu preciso mostrar isso para vocês. Nos tornamos, ao longo do tempo, com muito trabalho, com muita dedicação, uma referência na área de segurança pública. Já aprovamos vários alunos para a PM de vários estados. São Paulo, Bahia, Paraíba, Pernambuco, até Pernambuco, a própria PM Ceará. Então, são diversos estados e esse depoimento é de um aluno da PM Bahia. Olha que bacana. Vamos lá. Conheci o canal quando comecei meus estudos para concursos. Meu foco era soldado PM Bahia. Comecei a ver as aulas muito boas e excelentes na verdade. E o resultado? Olha aí. Passei no primeiro concurso que fiz para soldado. Graças aos senhores, fechei a parte de matemática. Agora, o meu foco é a prova de oficial PM Bahia. Alex da Silva Batista. Então, é degrau por degrau. passou para soldado, agora já está olhando lá para frente para o concurso de oficial. Parabéns, Alex. Com certeza, esse seu depoimento vai incentivar aqui outros alunos. Então, pessoal, essa virada é possível. Como eu falei lá no início, eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender matemática de uma forma sólida e usá-la a seu favor na hora da prova. A matemática não será mais um problema. Eu tenho certeza disso. Se você seguir o passo a passo, a matemática não será mais um problema. Beleza? Vamos lá. Depoimento, aquele motivacional, é a nossa gasolina. e agora voltamos para a realidade. Um probleminha clássico de frações. José possui um pacote cheio de balas e irá dividir entre seus três filhos. O caçula receberá um quarto das balas, enquanto o mais velho receberá um terço. o filho do meio ficará com o restante das balas. A fração que corresponde à quantidade de balas que o filho do meio receberá é um sétimo. Vamos verificar. Vamos lá. O filho mais novo, o caçula, recebeu um quarto. O filho mais velho, recebeu um terço. E o filho do meio ficou com o restante. Para descobrir o restante, eu tenho que somar essas duas frações. Um quarto mais um terço. Qual é o bisu? Multiplica embaixo e cruza. Multiplica embaixo e cruza. Então, vamos lá. quatro vezes três, doze. Três vezes um, três. Quatro vezes um, quatro. Três mais quatro, sete. Então, o filho mais novo junto com o filho mais velho ficaram com sete dozeavos das balas. para saber o que sobrou para o filho do meio é muito simples. Você vai pegar o de baixo e vai diminuir o de cima. Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, doze menos sete vai dar quanto? Cinco. Então, sobrou, restou para o filho do meio cinco dozeavos da bala. Vamos analisar o item? A quantidade de balas que o filho do meio receberá é um sete? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item está errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aulinha para o concurso da PM Ceará. Foi uma prova muito tranquila do Instituto OACP. Foi realmente uma prova tranquila. E que estamos mantendo o padrão da prova no estilo certo e errado. Porque a tendência é que se mantenha isso. O outro concurso que teve da PM Ceará foi SESP-NB. E o estilo também foi certo e errado. Então, já é um padrão da PM Ceará esse formato de prova. Legal? Então, pessoal, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Rapidex. Não vou tomar muito seu tempo. Está aqui o nosso curso da PM Ceará. Beleza? Esse é o nosso curso que com certeza vai te levar para um outro nível. Esse curso está totalmente focado no último edital. Ele está focado no último edital. E ele, pessoal, o curso, esse curso tem toda a matéria de raciocínio lógico e matemática e mais dois bônus para você. Eu estou olhando aqui o site para pegar o valor do curso e colocar aqui para vocês. O curso, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o curso sairia por R$ 559,60. Mas, hoje, o nosso curso está saindo em R$ 10,14,99. é isso aí, pessoal. Está aí uma grande oportunidade para você estudar e aumentar o seu nível em matemática. Sabemos que o que reprova o aluno é a matemática e o raciocínio lógico. Então, se você, aquele aluno que tem dificuldades, já ficou reprovado várias vezes, está um preço mega acessível, está um preço mega acessível e você, com certeza, a partir desse curso, você não vai mais errar questões de matemática e raciocínio lógico. Beleza? Para ter mais informações, como eu falei, clica aqui embaixo no link do curso. Em algum lugar tem o link desse curso e lá tem todas as informações necessárias. Se você tiver ainda com dúvida, ah, Marcão, fiquei com dúvida, tal, anota aí o nosso telefone de contato, está aí também na descrição do vídeo. Beleza? E agora, vamos a dois recadinhos Rapidex para vocês. O primeiro deles é da nossa aula IQM. Hoje é o último dia. Infelizmente, hoje, às 23 horas e 59 minutos, vamos retirar essa aula do ar. Então, ainda dá tempo de você assistir essa aulinha. E lá tem uma surpresa para vocês, é a nossa Matemática Turbinada 2.0. No final da aula, eu falo da turbinada. Então, assista essa aula, é uma aula de interpretando questões de matemática, que é uma das maiores objeções de diversos alunos. Pô, Marcão, tem muita dificuldade para interpretar, para saber qual é o assunto da questão. Então, vai lá, assista essa aulinha, que realmente vai existir você antes da aula IQM e você depois da aula IQM. Com certeza, você depois será muito melhor. Então, vai lá, assista essa aula, que você vai arrebentar e você vai conseguir interpretar as questões de matemática. Para participar da aula, é muito simples. Aqui embaixo, tem o link da aula. É só você clicar no link. Vai colocar o seu nome, o seu e-mail, um abraço. Já vai cair na página da aula. E, claro, deixe um comentário. Isso é muito importante para a gente. Deixe um comentário do que você achou da aula. Legal? Segundo recadinho, é o nosso canal do Telegram. Então, você que ainda não conhece, está aí. É mais uma fonte de conteúdo gratuito que criamos com muito carinho para você. Três motivos para você entrar para o canal do Telegram. Primeiro deles, quer ter acesso a todas essas anotações da aula? Quer ter acesso? É só você entrar para o canal do Telegram. No término de cada aula, nós disponibilizamos o resumo, todas as nossas anotações para vocês. Mas só terá acesso a esse PDF quem entrar para o canal do Telegram. Mais um motivo. A partir da semana que vem, quando entrar junho, começaremos esse projeto. Toda semana, faremos uma live para a galera do canal. Uma live exclusiva. E, claro, com aqueles assuntos mais em voga, os assuntos mais recorrentes em concurso. Análise combinatória, probabilidade, áreas, enfim, a gente vai quebrar e vamos com tudo. Então, somente a galera do canal terá acesso a essa live. E, por fim, terá acesso também a descontos exclusivos e lançamentos. Por exemplo, quando lançarmos a triage, a galera do canal terá uma condição exclusiva. Vai ter um desconto exclusivo para vocês. Então, três motivos, com certeza. Vai lá, faça aí a sua... Entre aí, melhor dizendo, para o canal. É só você clicar no link. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E, por fim, a nossa mensagem. Isso aqui, olha que lindo. Estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Resumindo, não existe vitória sem sacrifício. Você tem que estudar, você tem que se qualificar. Aproveite esse momento de pandemia. Eu sei que é chato, mas é um processo. Você tem que ter calma, paciência e, cara, e se dedicar aos estudos. Você só vai mudar essa situação estudando e muito. Legal? Um forte abraço. Muito obrigado, novamente, pela presença de vocês. Já esquecendo, às 21h15, vai rolar uma aula para oficial PM São Paulo, o famoso Barro Branco. E essa aula realmente lágrimas vão rolar. A aula está sensacional. Te espero lá às 21h15. Matemática, ok, pessoal, para passar. Valeu!